E este é? Já está, é caro. Já fixou, já. O lado já foi. Qual vai ser o teu e tu para ele me ter visto no Facebook? Este vai para a National Geographic. Atenção, que impressionante este. Não cabia, sim. E o lado já foi. Já foi. Olha lá, arrastou-me. O triplo do peso dela. Olha, olha o que o Sandão está trabalhando. Que é o que o nosso. Já está... Já está mais para trás.